Fala pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Cassiano, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. Dessa vez aqui estamos de volta em Core Keeper. Vamos... Espera aí... Vamos começar de novo o jogo, né? Agora é hora. Nós conseguimos ali o nosso bonequinho chamado Cass. E vamos voltar. Aparentemente o jogo, ele também dá pra ser jogado com controle. Eu tô com controle aqui. E... Bom... Ok. Aqui abre o mapa. Aqui ataca. Aqui muda entre os negocinhos, né? Por exemplo, aqui é só. Ok. Praticamente eu abro aqui assim. Ok, né? Parece... Parece ser diferente. É... Aparentemente parece ser diferente. O jeito é que nós... Literalmente... Jogamos aqui. Ó... LT. Mais um de corrida. Vai ficar aqui assim, ó... Cheio de corrida. Vai ser incrível. Mas... Eu vou jogar de mouse e teclado mesmo. Que aparentemente é um pouco mais interessante pra nós, tá? Nesse momento, vamos dar uma aberturinha aqui. Vamos pegar algumas coisas aqui graficamente olhando, né? Da última episódio pra cá, nós derrotamos um boss. O boss slime. Também conseguimos achar... Como que eu posso dizer pra vocês? Um ovo, né? Um óleo de limo. Um ovo. Entre muitas outras coisas. Ok? Inclusive, uma varinha de pesca. Ela dá 160 e pouco de pesca, né? E... Vamos pegar aqui um pouco mais de... Tochas. Certo? Vamos pegar mais ou menos 102 tochas. Olha só. Que maravilha! Bom... Aparentemente... Temos... Ó... Esse minério aqui. É duro demais. Precisa de uma broca. Que eu ainda não sei fazer. Ó... Esse daqui é o nosso mapa. Aqui é uma área de deserto. Aqui tem alguns... Bichos estranhos. Aqui é um negocinho de slime. Vamos dar uma exploradinha a mais. Aqui, né? Bom... Vamos dar uma explorada pra cá. Porque aqui, ó... Como vocês podem ver... É totalmente diferenciado. Precisa de mais dano de mineração. Ó... Pra cá temos... Uma área bem grande. Tem até um baúzinho aqui que eu não peguei. Mas... Vamos dar uma bisulhada aqui pra baixo. Porque aqui... Temos alguns bichos... Diferenciados, tá? Olha... Eu falo pra vocês diferenciados devido... Eu ter encontrado eles de uma forma não muito amigável. Olha eles ali, ó. Não sei se conseguem ver eles ali, mas... Eles estão ali. Ó... Aparentemente... Conseguimos aqui fazer tudo bonitinho. Eu não sei como que funciona esses inimigos. Nossa... Carne de larva. Hum... Ok... Pode ser cozinhado. Certo. Aparentemente... Aparentemente... Morreu ali. Aparentemente são larvas, né? Ok... Aqui teve uma... Uma boa... Explosão. As cavernas barrosas. Que da hora. Mudou até o bioma. Ó... Ali tem um cara da lança. Ok... Ok... São três golpes. Semente de larvas... Hum... Olha... Uma planta... Tudo bem. Ó... Tomei dano. O que... O que é isso? Minério distanho? Não. Minério distanho. Beleza. Achamos distanho. Tem uma coisa diferenciada aqui. Na verdade, provavelmente é distanho, né? Ó... Tem um bicho ali, ó. Dois bichos ali. Certo. Vamos dar uma bizuada aqui. Vamos pegar distanho. Não sei exatamente muito bem para que servo estranho, mas... Ok, pegamos uma... Oh... 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 Ok... Beleza. Vamos dar uma... Vamos dar uma... Sondada para o outro lado aqui, porque... Ok... 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 Esse lado aqui... Temos... Bastante coisa... Vamos ir para esse lado aqui também. Tem uma árvore diferente ali. Eu acho que eu não estou para ali ainda. Não vou dar aquela explorada, naranja. Se eu encontrar algo de diferente aqui, não volto com vocês. Mais um de corrida... Ficou fofinho... Seguinte, galera. Acabei de voltar aqui. Acabei de encontrar... Um baú. Ele está trancado. E é de cobre. Bom... Vamos tentar encontrar alguma chave... Para poder... Ver... Que bonitinho. Tem a árvore zona grandona ali. Tem a árvore zona grandona ali. Um baú. 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 Acabei ganhando uma calça nova aqui. Ela é uma calça nível 3. Hum... Ok... Ela já está reforçada. Ela não está tão reforçada... Não está tão reforçada. Um... Ela não está tão... Não está tão reforçada para o que precisa, mas é uma calça que tem que ser bom. A semana está indo de vento e cor. Olha só hein! Opa! Olha que coisa hein! Ótimo! Vamos voltar aqui para a nossa humilde residência. Bora pegar aqui minério de estanho. Vamos dar uma buscada aqui. Tudo aqui tem que ficar para cá. Aqui é estanho né? Nesse negócio aqui. Esse aqui é ferro. Então aparentemente um bloco de barro. Um baú rudimentar de cobre em grupo de correntes. A chave certa pode abri-lo. Será que eu tenho uma chave? Na verdade eu acho que isso aqui é uma vara e isso aqui é uma colher. É bem interessante até. Até porque não temos como buscar tudo bonitinho né? Então let's go! Vamos dar mais uma andada por aqui pelo mapa. Aparentemente está tudo certinho, tudo bonitinho, olha só. Ó, barra de estanho, barra disso. Temos mais um pouco de barra de estanho. Vamos ver o que que eu consigo craftar aqui nessa mesa. Ó. Aqui eu não consigo craftar nada. Porja ferroviária. Bancada de estanho. Ok. Nesse momento agora nós temos uma bancada de estanho. Que é de diferenciado. Olha só! Uma picareta de estanho meus amigos. Cara, picareta de estanho. Aí eu tenho bancada de isca. Mesa da alquimista. Parede de fardo de... Ó. E eu tenho uma bigorna de estanho. Que da hora! Então vamos pegar aqui uma picareta. Certo? Vamos vim aqui. Vamos colocar aqui. Vamos tirar. Vamos reforçar. Ah, eu não consigo reforçar. Tá. Como eu consigo reforçar você? Também não. Ahn... Talvez... Não. Eu preciso de... Eu preciso de sucata. Né? Hum... Talvez eu precise de muito mais sucata pra poder... Ó. Mas eu tenho mais seis estanhos. Barra de ferro. Cobre. Peraí. Aqui também tem alguma coisa? Não. Não tem nada aqui. E... Tem um outro baú aqui embaixo. É... Esse baú aqui embaixo também não tem muita coisa não. Tudo bem. Temos poucas sucatas, hein? Ah não. Tem mais sucatas aqui. Tem um pouco de moeda aqui. Um pouco mais de tocha que você e você. Tá. Ok. Vamos pegar você aqui. Vamos largar todo o cobre. Vamos pegar aqui. Ahn... Fizemos uma vara. Na verdade nós temos uma vara de pesca de ferro. Que é bem melhor, né? Uma bancada de isca. Uma bancada musical. Que é legalzinho. Uma mesa de automação. Ó. E vai faltar apenas uma. Ó. Esse aqui é de cobre, hein? Conseguimos um fundidor de vidro. Ahn... Olha. Mesa eletrônica. Fabricar sistemas lógicos. Mesa de carpintaria. Bem interessante, hein? Aqui é minério de cobre e minério de estanho. Bora dar uma unidade. Ah, é verdade. Vamos... Ah, eu uso estanho. Então eu não tenho material aqui. Ué. Velocidade de lacaio. Colei... É. Não tenho, né? Beleza. Ih? Ah, aqui eu não consigo. Ok. Então... Bora pegar nossa picareta de estanho. Que ela... Mais 95% de... De negócio, né? Pra cá temos o boss. É... Pra cá temos o incrível boss. Eu não sei onde que tá o... É... Não sei onde que tá ele. Oh! Hum... Opa! É, vai explodir um pouquinho, né? É. Nós conseguimos algumas coisas. Por exemplo, estanho. Ó... Aqui na parte de cima... É um baú, né? Isso. Vou pegar esse caú pra mim. É sobre isso. Bom, aparentemente ali... Ahn... Pra cá tem alguma coisa, né? Opa! Ok. Ó... Aqui tem alguma coisa. E aqui também tem. Se eu achar alguma coisa de interessante aqui, eu volto de novo pra vocês, tá bom? Olha isso aqui, cara. Olha isso aqui, cara. Opa! Achar eu achei, galera. Uiii! Tô pegando fogo! Vou morrer. Mano... Caraca, meu! Mano, que isso? Eu não vi isso. Olha ali, ó. O maguinho ali. Mano, o maguinho simplesmente me deitou na porrada ali, hein? É, água. Tá, deixa eu ver. Deixa eu ver pra cá. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Será que dá pra ir pra aquele lado ali? Tem mais... Um mago ali, hein? Um mago ali... Minerador ali, ó. Minerador ali, ó. Minerador ali, ó. Ó. Um hidropo... Um hidropo sucata. Ai! Ok, hein? Uma equina vai entrar agora no... No terreno do mago. Ok. As ruínas esquecidas. É um bioma diferenciado. Não through. Não through. Opa! Opa! Ele não pode me ver. Seis, por isso... Não. Tem um baú? Opa! Opa! E tem um carro aqui, mano. Ah, não. Oh, que isso. Driftizada. Não acredito. Agora eu tenho um carro. Calma aí. Tem que pegar esse carro, mano. Cadê? Deixa eu ver aqui. 10 de vida máxima. Esse aqui é 13 de vida máxima, tá? Beleza. Vou jogar pedra fora. Card primitivo, mano. Ah, não acredito. É sobre isso. É sobre isso que ninguém fala nada. Nossa. Um card primitivo, mano. Eu preciso de estanho. Vamos dar um ponto de mineração aqui, rapidão? Ok. Um ponto de mineração, beleza. Ah, depois tem esse aqui, né, menino? Tem esse e tem esse. A durabilidade é o quebrar minérios. Ok. Tem de maratonista. Eu não vou gastar tanto, né? Então... O que é o cara da lança, mano? Eita. Nossa, a lança, mano. Ali tem o mago. Que bicho que é o cara da lança, né? Quanto o cara da lança, ali. Que bicho que é aquele, ali? Peraí, peraí, peraí. Ok. Carne gordurosa. Tá, eu preciso voltar pra casa. Preciso voltar pra casa o mais rápido possível. Encontramos bastante coisa, hein, galera? Bastante coisa mesmo. Vamos usar um kart primitivo. Ó. Guarda. Tem espaço. Meio dano de mineração é muito baixo. Beleza, vambora. As slimes. Beleza. Subiu pra cá. Chegamos em casa. Vamos. Ok. Vamos colocar essa carne gordurosa ali. Cadê minério de ferro. Ok. Aqui é minério de ferro. Aqui. Pegamos aqui. Tudo bonitinho. Só dois estanhos. E 26. É... Negócio desse. Aí temos uma bancada de estanhos. Que ela é diferenciada. Ela... Tem uma bancada de isca. Pra fabricar todo tipo de isca de pesca como efeitos e benefícios. Ok. Aí tem uma bancada de ferro. Vai faltar 15 ferros. Hum... Interessante. Que daí depois da bancada de ferro dá pra nós fazermos bastante coisa. Rede de insetos. Capture... Pisar nela sem querer. Ok. Só que... Ó. Pochete nível 2. 5 mais de espaço no inventário. Mais 6 de vida. Ok. Vou fazer uma pochetezinha. É... A pochetezinha da panoia. Ó. Mais 5. Bora pegar um limon. Cadê o limon? Peraí. Eu acho que tem limon por aqui. Ou não. Aqui ó. O limon. Ah... Acho que é na crafting de madeira. Não. Ou é na crafting de cobre. Isso. Ah... Dá pra fazer... Crafting de madeira. Olha que da hora. Mesa de pintura. Condidor de vidros. E bigona de cobre. Pra fabricar proteção. Tá. Bem interessante. É... Aparentemente. Dá pra nós colocarmos uma lanterna. Essa lanterna ela vai iluminar. É isso mesmo? Isso. Ela não vai iluminar tão bem quanto eu quero. Vamos lá. O que é lindo? Caraca, meu. Olha que da hora. Que da horinha. Uma casa. Ó. Ó. Tá. Mas peraí. Deixa eu ver aqui o negócio. Será que se eu colocar aquele negócio de slime, vai vir morar alguém aqui? Eu tô ficando mais veloz. Deixa eu ver. Onde que tá aquele negócio de slime? Aqui é o pote de slime aqui, ó. Um pote cheio de essência de limão. Pra instalar em um cômodo habitável. E talvez o personagem barbudo. Tá, mas... O que seria cômodo habitável? O que seria cômodo habitável? Tá. Será que ele aqui é um cômodo habitável? Não sei se é um cômodo habitável, mas... Todavia, entretanto, acho bem interessante. Carabéns. Uma cabra. Ó. A manso. Olha. Bem interessante, hein, galera. Vou falar pra vocês um pouco. Mas... Vou pegar aqui, ó. Olha um baú. Uma lanterna do item 6, meu amigo. Ó. Pegamos uma pá. Mais danho. Bomba. E uma lanterna. Nível... Boladão. Ah, não tem como levar você, né? Na verdade, tem. Eu tenho um baú ancestral. Tenho... Ó. Tem algumas coisas aqui que eu... Né? Bom. A próxima parte desse vídeo aqui... Vai ser só... Vai ser só exploração, hein? Ó. Só exploração. Ó. Ali tem coisa, mano. É só... Tá. Ali é água. Ok. Deixa eu só ver um negócio aqui. E aí, galerinha. Diferenciado, tá? Não é aquela coisa que eu mostro. Cadê? Cadê? Os larmes aqui? Ui! Ali em cima tem um negócio de larva. Olha. Parece ser um lugar de descanso ali, ó. Da hora. Algo verde. É, lembra um pouco a terrinha, né? Mas... Vamos lá. Um bloco de terra. É, a bolsa não mudou muito. Ah. Olha. Cadê? Acho que eu vou jogar essa semente. Não. Esse daqui é um chapéu de grã-bruxa. Chapéu de grã-bruxa dá 7 de vida, dá 9 de vida. Pera aí que... Vamos fazer esse negócio certo, hein? Nossa, porra. Ali.